O final de semana, infelizmente, ficou marcado por este grave acidente, registrado na manhã deste sábado, na PR-562, entre os municípios de São João e Coronel Vivida. Informações dão conta que este Space Fox seguia pela rodovia sentido São João, quando próximo de uma pedreira, o condutor teria perdido o controle da direção, saiu da pista e caiu em um paredão de pedra, com altura aproximada de 30 e 40 metros. Os funcionários da pedreira, quando chegaram na manhã de sábado, encontraram o carro com o condutor já sem vida dentro do veículo. As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros confirmaram o óbito. O Instituto Médico Legal de Pato Branco foi acionado.